Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Clash Royale E é o seguinte galera, vamos aqui na minha conta secundária Comprar aqui mais uma oferta que apareceu que eu na verdade nem lembrava dessa oferta Como vale dos feitiços? Eu nem sei que arena é essa, eu acho que é arena 5 Arena 5 do baú super mágico, mas enfim A gente vai comprar aqui também 50 cartas de gigante que vale bastante a pena Já que eu quero upar meu gigante para o nível 10 E vamos comprar esta oferta aqui Vamos ver o que nós conseguimos para este bagulho Vamos lá Cadê? Beleza, pagamento concluído Pagamento concluído, 2.898 de ouro 6 torres de bomba Mago Cabana Será que vai vir lendária, mano? Ih rapaz, acho que vai vir lendária, hein? Ih rapaz, será que vai vir lendária? Não Fui trollado Nossa Eu pensei que ia vir lendária por um instante, eu achei que ia vir lendária de novo Mas mano, não adianta, eu não tenho sorte em baú mágico É, super mágico, eu tenho sorte em baú mágico, velho E falando em baú mágico, galera, eu sei que vocês vão me cobrar Então é o seguinte A gente vai fazer aquela abertura de baús Eu já estou programando aí para ver quantas gemas eu vou colocar Só que vai ser o seguinte, a gente vai fazer isso lá na Twitch Tá? Quem quiser ver ao vivo, já segue lá na Twitch que eu vou fazer uma live lá fazendo essa abertura E depois eu jogo aqui para o canal com uma edição da hora para vocês Então se vocês quiserem ver antes de todo mundo Só seguir lá na Twitch, primeiro link aí na descrição E é o seguinte, vamos fazer aqui ó Eu subi bastante desde a última vez Que eu trouxe o vídeo para vocês com a bruxa sombria Estou aqui com o mesmo deck E a gente vai fazer aqui algumas batalhas nessa faixa de troféu Para ver como que ele se sai Vocês lembram que no último vídeo A gente conseguiu dar várias três coroas Tipo assim, uma facilidade incrível, mano Na moral, estava muito easy Beleza, comecei aqui com o coletor Aquela princesa lá me ferrou-se Mas beleza Beleza, vou ter que gastar um mago elétrico aqui Porque eu não tenho mais nada Vamos ver o que ele vai jogar Ok, ele jogou um mago elétrico para destruir o mago elétrico Ok Tá, mano, eu vou deixar ele dar o dano ali Talvez ele derruba a torre, será? Não, acho que não vai derrubar a torre não Beleza, não derrubou a torre não Opa, então vamos ter que gastar aqui, né? Vou ter que pôr a bruxa sombria aqui também Beleza, vamos lá Beleza Vai dar para dar uma tancadinha A gente já joga o nosso cemitério lá na frente Já joga as flechas aqui E vamos ver qual que vai ser o da parada Eu acho que vai dar bom, hein? Acho que vai dar Beleza, deu bom, galera Deu bom Mano, está incrivelmente apelão, mano Na moral, está incrivelmente apelão, velho Meu Deus, incrível Muito bom, muito bom Beleza, show de bola Vamos fazer o seguinte Já vamos botar Não, não vamos deixar ele derrubar a nossa torre não Bora botar aqui, ó Beleza, show de bola É importante ele não derrubar a nossa A gente dificultar ele derrubar a nossa torre Porque a gente já vai conseguir uma vantagem Ó, a gente bota você aqui Eu acho que ele derruba a nossa torre, mano Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vai, 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 vai Ah, vai derrubar Derrubou Beleza Não deu muito certo o que eu queria fazer Mas enfim, está valendo É a vida, a vida que segue A vida que vai A vida que vem A vida que volta Beleza Ele gastou o exército dos esqueletos ali Show de bola Perfeito, mano Ele vai botar daqui a pouco Os bárbaros de elite dele E a gente vai num push Freneticamente foda agora, galera Bora botar a bruxa sombria aqui Bora Fechar isso daqui Bora jogar aqui Ih, cara Acho que agora você está um pouco encrencado, hein, moleque Na moral, hein Na moral, meu querido Você está um pouco encrencado agora, hein Dois gigantes Várias tropas ali em cima Sei não, meu querido Bota aqui mais uma flecha Beleza Derrubamos ali Beleza Agora é só segurar, mano Acho que ele não Não sei se ele vai conseguir defender a nossa torre ali, não A gente está com torre full life aqui ainda Olha, ele já está vindo para três Ele viu que ele não vai conseguir duas A gente faz o que? Joga você aqui Joga a bruxa sombria aqui, ó Para defender de boas Ó, tranquilo Já joga o mago elétrico aqui também, ó De boas Obrigado Joinha Tamo junto Já era, mano Você não vai levar Porra, se você levar 2.500 de vida da minha torre Em 5 segundos Rapaz Cara, era bom Obrigado Muito boa sorte aí para você Digginga Digginga Boa sorte para você, meu amigo Meu amigo querido Vambora Vamos fazer o seguinte Ah não Mas eu ia fazer um negócio Mas acho que não Eu tenho que testar ainda Eu ia fazer o teste desse deck aqui No grande desafio Só que como eu não testei ainda Eu tenho que testar primeiro, né Senão também fica Fica zoado O que você está achando graça aí Ô palhaço Tem algum palhaço aqui, filho? Não tem nenhum palhaço Que precisa ficar dando risada não Zé Ruela Bora começar com a nossa gangue aqui Só para rodar o deck Porque a gente precisa pegar O nosso coletor Beleza Bora botar o nosso coletorzinho aqui Bora botar o zap aqui Zapou tudo Show de bola Perfeito E o bom que ele já gastou o mineiro Ok, jogou uma bola de fogo ali Show de bola Muito bem Beleza Nosso mago elétrico vai dar um dano ali naquela torre Vai mais uma Beleza Show de bola Perfeito Faz o seguinte Bora jogar o gigante aqui atrás Vamos tentar fazer o combo, mano O combo nesse deck aqui Está incrivelmente bom É Como é que fala? É Bruxa sombria Gigante E o cemitério, mano Vamos testar aqui Para ver qual que é a da parada Vamos ver se a gente vai conseguir Hum, tá Vou precisar Hum, ferrou-se Tá, lascou-se Tá, mas não tem problema não Vamos meter bala aqui mesmo Se dane Bora jogar as flechas aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mata, 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 mata Tá, não deu muito certo não Mas está valendo Mentira, não está valendo não Foi bem merda esse ataque aqui Eu preciso combar Agora que eu sei que ele tem torre inferno Eu preciso combar com o mago elétrico Ele tem bola de fogo também Então vamos abrir aqui Ele tem mineiro, tá Ok Bora botar nosso coletor aqui Ele vai jogar provavelmente o mineiro Não, jogou bola de fogo Ok Beleza Bora gigante aqui atrás Bora de Não, bora de nada Vamos segurar aqui A gente comba aqui Nossa bruxa sombria A gente bota o nosso mago elétrico Mas provavelmente Quando a gente colocar o nosso mago elétrico Ele vai colocar o Tenho quase certeza que ele vai colocar Ah, moleque Boa Pô, demorou demais Nossa, mano Ele tem muita carta chata, velho Tá, beleza Vamos tentar combar nosso aqui de trás de novo Olha lá Desesperou Emocionou a criança Pode jogar você aqui também Bora jogar você aqui Não, mas eu acho que não vai chegar lá não Ou vai Beleza Não, não vai chegar Vai, filho Chega logo nessa desgraça Pelo amor de Deus, mano Chega nessa parada, bicho Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, cara Só chegar Só chegar Ele vai botar o exército Não, botou essa desgraça Piorou Vai, filho Só 500 de vida Pelo amor de Deus Ah, vou até bloquear esse cara Que é muito chato Vai ficar enchendo meu saco Ah, se ferrar também Não conseguimos fazer o nosso combo, velho Ele tinha muita carta O problema desse deck Eu acho que tá faltando Eu acho que eu tenho que colocar um zap nele, mano Porque às vezes o mago elétrico Ele não tá ajudando Eu precisava que nem ali, ó Eu usava a flecha Eu ficava sem carta pra zappar, mano Ele tinha muita carta Como Tinha a gangue Tinha o exército E tinha a A horda de servos Era muita carta chata, velho Beleza Bora começar com a nossa mosqueteira Aqui atrás também Ok Corredor Deixa ele vir Aí a gente faz o que? Joga aqui Pra pegar você Ok, de boas Bota um coletorzinho aqui Tranquilo Vamos lá Ah, mano Foguetão, bicho Caralho, mano Foguetão, tio Tu tem Tu tem foguetone Foguetone não Foguetone não, tio Não, foguetão Que merda Eu dei foguetão, velho Vamos ter que tentar sem Sem coletor mesmo Eu vou ter que só colocar o coletor, galera Porque eu preciso fazer ele gastar esse foguetão É melhor ele gastar o foguete na minha No meu coletor Do que gastar o foguete no Bora botar você aqui Bora botar você aqui Beleza Acho que dá pra chegar Beleza Vamos derrubar aquela torre, mano Aquela torre lá é nossa Sem dúvida Aquela torre é nossa, mano Ah, morceguinho Quando o morceguinho chega Só chora que a alegria é nossa Quando o morceguinho chega Só chora que a alegria é nossa, filho É assim que funciona com essa bruxa aqui Bizarra, mano Muito forte Bora botar você aqui E você aqui Beleza, beleza Ele só deu um tapa Sensacional Muito bom É isso que queremos É isso que queremos É isso que precisamos Se a gente matar a mosqueteira dele Melhor ainda, mano Vai matar a mosqueteira Perfeito, mano Perfeito Aquele bagulho ali Eu nem vou me incomodar muito Vou botar um coletor aqui Agora eu tenho que me incomodar Agora, fudeus Agora eu vou botar você aqui Agora eu vou botar você aqui Ele vai levar Vai levar a nossa torre Filho da mãe Não era pra ele derrubar Mas tudo bem Já deu vantagem de elixir pra gente aqui A gente joga aqui umas flechas Caralho Minha flecha não matou Que isso, bicho Fudeus O cara é nível 10 Tem bagulho nível full, bicho Nem eu tenho Nem eu na minha conta principal Tenho bagulho nível full Tá maluco Tá maluco, tiozeira Que isso Que isso, cachorro Que isso, hein, cachorro Tá tenso, hein Tá tenso, hein, cachorro Bora botar Nossa, filho Eu não vou Nossa, filho Bom que a gente conseguiu Levar antes de tudo Porque olha aqui Não mata, mano Minhas flechas não matam, velho Minhas flechas não matam Essa desgraça Que isso, mano Agora ferrou Vamos zappar aqui, ó Vamos colocar você aqui Caraca, velho Que isso, mano Muito forte, mano Meu Deus Caraca Ele é muito forte, mano Que isso Bicho Esse cara é pica, mano Caraca Fiquei de careta com você, amigo Você é bom, hein Sou muito seu fã, mano Hordas de servo Hordas de servo Nível 13 Já no nível 10 Cara, sensacional, hein Você é bom mesmo, hein Você é o bichão mesmo, hein Bom, galera Então é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Se você é novo É isso aí Não esqueça de seguir Também lá na Twitch E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau